olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês um ponto fantasia tá bem bonitinho ok e esse ponto fantasia ele é múltiplo de 12 então aqui eu vou fazer 12 mais 12 mais 12 e assim por diante tá e eu vou fazer as correntinhas larguinhas assim desta forma ok então feito aqui as correntinhas tá bom agora eu vou começar assim ó eu vou dar uma puxada tá vou segurar aqui e vou fazer assim ó o ponto segredo ok aqui eu faço um ponto baixo novamente eu puxo uma laçada segura aqui tira aquela sardinha passo por esse buraquinho aqui tiro e faço aqui o ponto baixo ok assim tá bom agora eu vou contar aqui as correntinhas aqui embaixo então uma duas três quatro cinco aqui na sexta correntinha eu prendo com um ponto baixo ok então agora é só fazer o ponto segredo novamente ó puxa laçadinha seguro e faço ponto baixo o ponto baixo aqui ó ok então aqui é meio ponto segredo vou fazer mais uma laçadinha aqui pra completar o ponto segredo tá bom aqui assim dessa forma aqui eu vou contar aqui embaixo ó 1 2 3 4 aqui ó 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha um ponto baixo tá bom aqui na sexta correntinha um ponto baixo tá então agora é só repetir até aqui o final ok então a segunda carreira vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui tá agora vou fazer meio ponto segredo então puxa aqui vou fazer meio ponto segredo ok vou aprender aqui ó nesse ponto baixo tá aprender com um ponto baixo vou fazer uma duas três correntinhas vou dar uma laçada e aqui ó bem nesse espaço do ponto segredo eu vou puxar aqui uma laçadinha vou dar uma laçada e vou aqui nesse mesmo lugar e puxo a laçadinha novamente dou uma laçada arremato deixando dois e arremato vou repetir novamente dou uma laçada nesse mesmo lugar puxo uma vez puxo novamente dou uma laçada e arremato deixando dois e arremato vou repetir mais uma vez aqui ó puxo uma vez e duas arremato e arremato ok vou prender aqui nesse ponto baixo ó tá bom com um ponto baixo agora vou fazer um ponto segredo inteiro então puxa aqui uma vez passo meio ponto segredo novamente ó mais meio ponto segredo ok vem aqui no ponto baixo e vou prender faço três correntinhas e vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó taourcei dando uma laçada então aqui ó Bem aqui nesse espaço do ponto segredo, eu puxo uma vez e duas, na mesma altura das três correntinhas, tá? Aqui eu arremato, deixando dois e arremato. Então, vou repetir mais duas vezes aqui. Uma vez. E mais uma vez aqui. Tá? Assim. Aqui eu prendo no ponto baixo, com um ponto baixo, e vou repetir novamente, tá? O ponto segredo inteiro. Aí eu prendo aqui com um ponto baixo, faço três correntinhas, e faço aqui, ó, três bolinhas, tá? Prendo com um ponto baixo, e assim eu vou, até o final. Então, aqui, pra terminar, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, aqui no ponto baixo. Faço meio ponto segredo, aqui, ok? Vou dar uma laçada, vou vir aqui nessa primeira correntinha, ok? E aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Tiro uma vez, duas, e duas aqui, ok? Assim da altura, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a terceira carreira. A terceira carreira, eu vou virar aqui, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse espaço. Vou puxar uma vez, e duas, arremato, e arremato. Vou fazer novamente. Uma, e duas, arremato, e arremato. Mais uma vez, um, dois, arremato, e arremato. Aqui, onde tem as correntinhas, eu vou vir aqui na primeira, e vou prender com um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou repetir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, onde tem as correntinhas, eu vou fazer as minhas bolinhas, tá? Uma bolinha. Duas bolinhas. E aqui, três bolinhas. Ok? Aqui, onde tem o ponto segredo, no ponto baixo, fazer mais um ponto baixo aqui, prendendo. Agora, eu vou repetir novamente. Três correntinhas, e aqui eu faço minhas bolinhas. Eu vou seguir fazendo dessa forma, até o final dessa carreira, tá? Sempre assim. Essa carreira vai ser somente assim, ó. Tá bom? Então, aqui, pra terminar, eu venho aqui na correntinha, tá? E faço um ponto baixo, ok? Vou virar a minha peça. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer meio ponto segredo. Ok? Assim. Essa carreira, eu vou repetir a carreira número dois, tá bom? Então, olha só, eu vou vir aqui na correntinha, tá? Prendo aqui com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas. E aqui nas correntinhas aqui, eu vou fazer minhas três bolinhas. Aqui, uma... Duas... E três. Aqui na correntinha, eu prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto segredo inteiro, tá? Então, aqui eu faço a metade. E eu vou fazer mais uma, tá? Aqui, ó. Ok? E aqui na correntinha, eu prendo com um ponto baixo. Faço as três correntinhas. E aqui, nas correntinhas, eu faço as três bolinhas. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Ok? Então, aqui pra terminar, eu venho aqui na correntinha, vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer meio ponto segredo, tá? Vou dar uma laçada. Então, aqui, olha só. Eu vou prender, tá? Nesse ponto baixo que eu fiz aqui, com um ponto altíssimo. Pra dar altura, tá? Vou ficar assim, tá bom? Então, agora é só voltar à primeira carreira. Vou virar aqui, tá? Vou fazer uma correntinha apenas pra ficar melhor. Vou fazer o ponto segredo, tá? Agora, eu só vou trabalhar com um ponto segredo inteiro, ok? Então, eu puxo aqui uma vez, duas vezes. E prendo aqui na correntinha, tá? Com um ponto baixo. Aí, eu faço novamente um ponto segredo inteiro. Ok? E prendo aqui, ó. Nesse ponto baixo. E vou fazer novamente o ponto segredo inteiro. Ok? Assim. E prendo aqui na correntinha, com um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo esta carreira e as demais. E o ponto ficou assim, tá? Olha só. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.